Vamo ver agora Demorando pra carregar, demora sim pra carregar o primeiro negócio Só que ó, isso aqui você vê que tem menos chamada, que ele já avança de golão a barrinha Mas ainda tem aquele momento do sono É bom que eu acho com o Totsuge que eu vou conseguir ver os tempos certinho Aí eu vejo o que eles fizeram de fato Se eles diminuíram a quantidade de vezes que o bagulho bateu no servidor Ou se eles colocaram o servidor pra cá Pelo tempo eu tô sentindo que eles só diminuíram a quantidade de chamada Tá longo pra caramba ainda Aí fica nesse momento o sono aqui Mas tá indo rápido Tá indo rápido? Será? Mano, ArcSys tá de parabéns De verdade, ArcSys tá de parabéns Eu não sei como os caras conseguem Por que que essa porra ficou no começo do... Quando você abre o jogo Não depois de abrir Mais um? Mais um... Ai ai, livre a PC Talvez melhore um pouco pro pessoal do Play 4 isso aí Que tava demorando um século e meio pra conectar Olha essa bosta Acho que essa é a última mensagem De tanto ver esses checks subindo aí Você sabe quem que... Quem que é quem no negócio Isso significa que no... Deve ainda tá dando problema de situação no network Ainda tá lento aqui Tá lento pra caralho Pra caralho Mas pelo menos melhorou Só que... Quanto tempo isso aqui? Quatro minutos? Sei lá Horrível Vamos fazer um teste aqui rapidinho Não Só isso aqui já é... Já é tudo que eu precisava saber ainda Tá demorando aqui Olha isso Ai ai Vinte anos de curso Puta que pariu Como os cara consegue mano Os cara... Mano, os cara tava no Twitter Tacando o rojão pra cima Não, o bagulho melhorou Agora Cês vão ver qual que é a diferença Como que os cara se vangloria dessa porra Os malucos testa só na rua da casa do servidor E quer testar Ah Vamos ver outra coisa aqui, vai Vamos testar agora com o Tots Ainda tá batendo chamada de... De mais de 400 de ping O servidor ainda tá no Japão Opa, não Ele nem consegue conectar Bom, se essa bosta ficar mais rápido Provavelmente os cara vão patear o... O modo unga pra funcionar Então é só vantagem Só tem ganho nisso aí Mas... Pô, Hart Quanto tempo vai ser pra arrumar essa bosta? Vejamos aqui Do lance a lance Ó a velocidade Chamadas de ping de em torno de 390 segundos 800, 400, 500 Servidor ainda tá no Japão E... Ainda não presta Mas mesmo assim com o... Com o Totsuge que o bagulho funciona melhor É o Wilker só de boa Eu não vou ver nem as patinotes em geral Que eu já tinha visto Só que eu não tô com... Com muito tempo Nem com muita paciência pra ver Mas eu quero ver umas coisas da Giovana A gente vai ver A gente vai ver